Oi minha gente do YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo Mas agora é manhã e hoje eu vou gravar o vlog da manhã com Marina e Lucas Hoje o Joab tá trabalhando, só tá eu, Marina e Lucas Então nós acordamos agorinha O que é isso? Nós acordamos agorinha e vamos tomar o café da manhã juntos e vamos gravar pra vocês Então pra quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Samy Belly do canal Samy Belly É isso aí pessoal, então já se inscreve no canal, deixa like, compartilha também esse vídeo E vamos acompanhar nossa rotina hoje da manhã Eu vou gravar do café da manhã até a hora de deixar Marina e Lucas na escola Gente, lembra que esse é um vlog sem corte Não, esse não vai ser sem corte não, esse vai ser um vlog normal com corte Gente, porque pra quem não sabe, o nosso canal Samy Belly A gente também joga vlog sem corte Isso, pra quem não conhece, o canal Samy Belly é o melhor canal de vlog sem corte no YouTube Mas esse vlog vai ser um vlog normal com corte, tá? Então vamos lá, vamos ver É o que rapaz? É o brinquedo Eu já abri o leite agora Pronto gente, o café da manhã de Marina e Lucas hoje vai ser cereal com leite Marina vai colocar aqui pra vocês verem Coloquei e agora é o cereal E é imaginário, é? Ai meu Deus, minha gente, é imaginário Abri, voltei o cereal Agora é a vez de Lucas Fechei, abri Vá mulher, deixa de ganhar, tem sim Já tava aberto Foi, vá, bote Pra você e pra Lucas Pode botar pouquinho pra Lucas Porque gente, Lucas acordou mais cedo do que todo mundo Aí ele pediu gagal, mamãe fez um gagal Aí mamãe fez um gagal pra ele Ele já tomou um gagalzinho Foi, Lucas? Eu tenho com cuidado pra tudo Tá bom Pronto Eles botam o leite, ó Pra ficar bem que tem no meio É a montanha, mamãe É a montanha, Lucas? Mamãe, eu já gosto de ser mais, né? Ei, vai estourar o leite, Lucas Lucas, cuidado, senão estoura o leite Tua torre Tua torre Tá bom Marina agora vai colocar o leite Gostoso Poxa, e ela prova pelo olho, é? Tua torre é gostoso E vocês gostam também de comer cereal com leite no café da manhã? Já, aí mistura Eita É bom Bota o de Lucas agora Não bate na mesa, não bate na mesa Esse aqui é o meu, mãe Ah, esse é o teu, né? Ó o teu, Lucas Marina já colocou O meu Eu vou dar pra lá Oxi, vai nada É mesmo Eu vou dar pra lá Já achei o Lucas Sim Eu vou dar pra lá Vá, coma Agora eu também vou sentar, pessoal Que agora eu também Vou tomar meu café da manhã Eu não vou comer cereal com leite Eu vou comer pão bisnaguinha Vou comer um salgado Que Joab trouxe ontem de noite E sobrou aqui Eu já esquentei na e-fry Deixa eu mostrar pra vocês, ó Já tá aqui na e-fry, olha Quentinho E aí vou comer o salgado Com o café Porque eu gosto de café Café O que é que? Eu estou de náster Náster É sério Uhum Você já vai muito fogadinho E eu já recuo muito frio Mas você já vai bom fogadinho, sim Eu fui um pouquinho mais apertadinho Que eu sinto, agora eu sinto muito frio Porque eu tô muito frio Papai Eu acordo Pai, eu quero água Pai, eu tô morrendo de frio Se eu pego o sal grosso da sala Ai, vai dormir com esse azul Ai, eu tava com dois filhos Eu vou comprar um só mais grosso É porque esse mês É um mês muito frio De janeiro Agosto Agosto Eu vou comprar até porque eu tenho que comprar mais lençol também Porque eu sinto que é muito frio Muito, muito Mesmo sem ser nessa época lá vai ser frio Aí tem que comprar um lençol bem grosso Onde tá com o bigode assim Tá com o bigode assim Tá com o bigode e barba de leite Também tá aqui, ó Escorrendo o bigodão Ui, olha o que é lindo Tá com o bigode aqui Mãe, que é esse chapinho Só não tem uma ilha, mãe Ó Mas tu vem com que tu tá conversando Que vai comprar um relógio azul Essas coisas Um relógio azul Não tem que ver Qual é? Hum, hum Hum, hum Mãe, eu acho que não desceu O relógio não Acho que não é, Maria Não, eu fiz aqui Agora ficou morrendo É, mãe É, mãe Papai O telhão do Hulk esmaga pro papai Tu vai comprar o relógio do Hulk esmaga pro papai? Sim Ó, mãe Pessoal O que eu estou com essa história Que vai comprar o relógio do Hulk esmaga pro papai E você Vai ser o que O seu relógio? Do Omo de Ferro Do Omo de Ferro E o meu? Da Bar Miguel Da Bar Miguel e de Marina Da Bar Miguel também Gostei Tá vendo gente O Lucas vai comprar o relógio Eu tava só benificando a carninha Como? Hum Quer uma vez pra falar? Pera assim? Não Vem, Dani Mãe, agora eu tô com o tiringo de a carne Hum Marina já terminou Terminou de comer o dela O Lucas tá terminando ainda Mas ela quer mostrar pra vocês uma coisa Olha gente Nessa caixa dos sucrilhos Vem um joguinho Vem um joguinho atrás da caixa Pra encontrar esse tigrezinho Mostra Esse tigre Vamos ver Mostra pro pessoal Olha só gente Tem que encontrar aqui no meio Dez tigre Dez tigres Dez tigres Vamos ver se Marina vai conseguir Deixa eu botar Marina a câmera pro pessoal ver De casa Pra ver se o pessoal de casa também acha Isso Posso começar? Vocês vão olhando pessoal Aí se vocês estão vendo os tigres Pode começar Uma aqui Ó Faz um cinco mesmo Marina Assim ó Assim ó Ó gente Ela achou um aqui Faz assim Achei uma aqui Espalhadinho Será que o pessoal de casa também tá achando? Achei uma aqui Achou três Faltam sete Sete? É Uma aqui Eita Uma aqui Só tem a carinha Eita Estava bem escondidinho Marina Ah Eu não tô encontrando nenhum Deixa eu ver Ó um aqui Tu já viu esse? Ó um aqui ó Viu não? Circula É que eles ficam Eu tô vendo outro Outro aqui Tá bom Vou deixar tu achar o resto agora Tu achou quanto? Conta aí Deixa eu ver Eu vou contar Eu comecei por esse Vou espalhar Um Dois Três Quatro Cinco Aí Cinco Pronto Tu contou esse? Contei Então achou cinco Falta cinco Marina ainda Por que nos botar pra cá Carinha? Eita Eu não tô vendo nenhum mais Tá difícil Tá nada Eles devem estar bem escondidinho É dez mesmo Deixa eu ler Mãe Esse tava mais escondido Deixa eu ler Tem que cortar tua mãe Eu fiz que tá grande São dez tigres escondidos Dez Então são dez Mãe 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 Esse tava mais escondido Foi Achei de primeira Achei outro Oxi Aqui Ó É bem escondidinho Marina Agora deixa pra mim Eu vou deixar Aqui Olha aqui Mãe Então só falta três Tá agora É Tá vendo a cara desse não? Bem escondidinho Olha isso Só falta três Só três Ou é dois? Dois Dois Só faltam dois tigres Eita Marina Esse tá muito caro Eu não tô vendo nenhum Achou? Ele já tá Já tá É Eles devem estar bem Pelo meio da multidão Pensa escondidinho No meio da multidão Tô vendo um Tô vendo Quer que eu mostre? Não, deixa Eu vou deixar você achar Eu já encontrei um, gente Eu vou mostrar só o pessoal de casa Só o pessoal de casa Que vai ver Onde é que tá a outra Não, não pode olhar não Você disse que não queria ver Ah não, mãe Olha o pessoal Outra aqui onde tá Ó Ela não tá vendo Ó o pessoal Ó Ele tá mais malhando Malhando? Deita mulher Pra o pessoal de casa ver Eu tô vendo Cadê? Olha a academia Eu vou só dar uma dica É aqui por cima Que tá a academia Ele tá por aí Achou Só falta um agora Só falta dois Só falta um Eita Onde será que tá o Aqui escondidinho Ah não, já tava seco Eita O último tá difícil Não, pera Eu tô seco Será que o pessoal de casa Já encontrou o último? E aí, gente Vocês estão vendo o último? Eita, eu não tô conseguindo ver Marina Será que só falta um mesmo Ou já foi os dez Marina? Tem que contar Vou contar Vou contar Cadê? 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Já Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Eita Nove Nove Falta só um Nove Dez Já foi nove Então, já foi nove Aí só falta um pra dez Eita Marina Gente Vocês estão conseguindo ver Eu tô conseguindo achar o último Não, tá muito difícil Onde será que ele tá? Marina Marina já colocou em pé aqui Pra ver se ela Consegue ver em pé Vamos ver se a gente vê Pessoal também Que barulho é esse? O negócio aqui Rodante Oi Eita Marina Onde será que ele tá A fina Mesmo Ei Derrubou a caneta Gente Marina Tá ali tentando achar o tigre Enquanto ela tá ali Eu e o Lucas Vamos trollar ela O Lucas vai botar a boca do vampiro Aqui pra trollar ela Abre Abre Bem grande Abre Pra encaixar Eita gente O Lucas vai trollar ela Dizendo que é o vampiro Olha no espelho Olha no espelho Olha 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 Meu Deus Bora Bora trollar ela Vamos 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 lá Vamos trollar ela Esse aqui é o vampiro Olha lá vai Olha lá vai Olha Olha o vampiro Marina Olha o vampiro Marina Vai Lucas Pega ela Pra cá Marina Olha o vampiro Marina Vem Lucas Pega ela Lucas Pega É o vampiro Olha o vampiro Peraí Sai não É os dentes dele De verdade Que ele é um vampiro Agora Olha Ele é um vampiro Ele não quer mais tirar não Ele não quer mais tirar não Gente Deixa Marina Deixa Deixa Marina Não tira não Mulher Ele tá brincando de trollar Porque ele é ali também Só quando lavar Não pode tirar da boca de um E botar na boca de um Cadê Lucas Deixa eu ver Bota mais Ele não conseguiu botar mais não Gente É assim Ah Bem grande a boca Encaixa Eita Lá veio o vampiro Marina Corre Marina Deixa eu ver A agonia A gente lavou Pessoal Marina Agora vai testar Eu tô com medo Eu tô com medo Deixa eu ver Tu botou ao contrário Mulher De cabeça pra baixo É ao contrário Olha Lucas Marina É um vampiro Vem Marina Tá com medo Deixa eu ver Dá um sorriso Tá certo Cadê? Dá um sorrisinho pra gente Olha a cara de Lucas Oi Lucas O vampiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu já tô ficando com a dor na barriga De ser tu Agora ele vai ter que lavar Gente eu vou ter que comprar um pra cada agora Vamos fazer o seguinte Agora Sim deixa eu contar pra Marina tu achou o último tigre? Achou não pessoal Marina não achou o último tigre O Tom Ela procurou Procurou Não encontrou Eu e o Lucas Foi trolar ela Ela parou Mas ela depois vai Não Marina Não presta não Vai sujar a chapinha Aí pessoal Ela não encontrou o último tigre não Ficou faltando só um Mas aí agora Já tomaram café Agora eles vão brincar um pouquinho Enquanto Marina e Lucas brincam Eu vou dar uma organizadinha aqui na casa Eles estão aqui Organizando as coisas pra brincar E Lucas ainda tá aqui com a chapa do vampiro E eu tô botando o alice Cadê? Ali Ah E eles estão juntando Marina tá trazendo os brinquedos pra cá Eles vão ficar brincando aqui Eu tô brilhando Uma peteca de meia Ei que legal E agora eu vou cuidar E organizar as coisas ali Enquanto vocês brincarem um pouquinho Essa parte é roxa que eu pintei É Marina já fez a tarefa ontem de noite Então não vai precisar fazer hoje de manhã né? E Lucas não veio tarefa hoje pra Lucas Por quê? Porque ele é pequenininho Não vem todo dia não Tarefa pra ele não Já voltou ontem de noite Eu vou fazer uma página Que eu não sabia Ah então já já a gente termina Você brinca um pouquinho Eu vou dar uma organizada ali Aí antes do almoço E de tomar banho pra ir pra escola Você termina a página que falta Tá certo? Lucas isso não tem um pé Só botar Eu boto um Cadê o pedaço dele? Torou foi? Não fiz pé Eita Tá bom Vou cuidar Vamos brincar Eu boto a fecha de entrada E boto a coisa contínua Agora vamos almoçar A Marina tá ali Jogando videogame um pouquinho O Lucas tá assistindo um pouco Eles brincaram bastante Pessoal Foi o tempo que eu tenho organizada Lavela e a louça Deixa eu mostrar pra vocês Tá tudo lavadinho Só falta guardar Tá assistindo Maria Clara? Sim Tá certo Aí pessoal Eu pedi O almoço Chegou agora Hoje eu não fiz almoço Ai Ai Olha Só falta arrumar o sofá Gente Ainda tá maior bagunça Torta de frango Filezinho de frango na chapa Legumes Feijão Arroz Cuscuz Tudo Macarrão Tudo Então Agora a gente vai almoçar Depois de almoçar Marina Dá um tempinho Ai Marina e Lucas Vão tomar banho Pra ir pra escola Agora são 11h20 da manhã Ó gente Como eu disse Eu já lavei tudo Só falta guardar E botar esse lixo lá pra fora Ó 11h20 quase Né Então vamos embora comer É É Que foi isso Marina? Eu que pintei Pra fazer a marca Pra ver se era o M de verdade Olha a bagunça minha gente Que tal sofá Não é É não né É Vamos embora Agora eu vou dividir aqui Nossa comidinha E também ó Vou fazer suco de caju Ó Natural Um cajuzinho Ó que bem gostoso É ele É ele Gente Eu esqueci de gravar pra vocês Quando Marina e Lucas estavam É Se organizando pra ir pra escola Ó Porque foi uma correria Tão grande Que eu acabei Esquecendo de gravar pra vocês Me perdoem Mas na próxima eu gravo tudo Tá certo? Eles chegaram agora Da escola Agora às 5h30 Chegaram agora O que é isso Marina? Mostra pro pessoal E pra mim né? Não Mas a senhora não Eita um relógio Tem chocolate Ah É pra dar o papai Do dia dos pais né? E eu acabei de ir pronta Nutella Toda melada É Que etiquete que tu comeu? Ó Deixa eu abrir Não Não abra não É pra dar É uma surpresa especial Então se é uma surpresa É pra dar seu pai Se você abrir Vai entregar aberto É pra entregar papai fechado Eita a máscara dele E aqui é um dinheirinho E aqui é um negócio O papai fechado Aí quando fecha É o esmero Pronto Tá certo Mas não pode abrir Né pessoal? Tem que entregar o pai assim Que é pra o dia dos pais Né? Agora tirar a farda E a gente vai lanchar Pessoal Então esse foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou E se não gostou Também deixa o like Se inscreve no canal Compartilha também esse vídeo E até os próximos vídeos 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 E até os próximos vídeos